salve salve galera aqui é o house bem-vindos a mais um vídeo de jurassic world bora jogar galera tô continuando exatamente da onde a gente parou aqui certo dividir em dois vídeos porque são 15 vitórias né não sei se a gente vai chegar lá mas eu já tô feliz porque a gente garantiu um pack então e eu não sei até quando vai esse vídeo então dividir vou dividir em dois beleza vocês que acompanharam a primeira parte aí eu convido vocês pra me acompanhar na segunda que a segunda é mais louca que tudo eu não li eu não li o que vocês falaram então eu tô por fora eu vou no instinto na cara e na coragem na sorte certo o que dá eu não li o que vocês falaram por favor me perdoe me perdoe bora lá bora lá galera continuar vamos lá e chamando aquático já tem um voador aqui é 26 não é muito bom bicho mas vamos pôr tapejara tá carnívoro tiranotitã e esse vamos pôr tiranotitã vamos ver qual vai vim beleza vamos pôr esse aquático aqui não tem não tem não tem não 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 calma 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 não tem não mas eu vou pôr esse aquático aqui mas ele não tem vantagem nenhuma vem e tem um bicho lá que tem vantagem contra ele não faz sentido se pôr esse bicho vamos pôr então mas é que os bichos já tem muita life cara olha o tanto de life que tem esses bichos velho velho meu deus cara tá vou pôr tiranotitã eu acho que a gente vai perder essa galera eu acho que a gente vai perder essa ai 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 bônus não troca de dino não vai pra aqui pra aqui pra que se ela só fala eita ferro pra que era desse tamanho não sabia ó vamos trocar aqui o nosso carnívoro pra gente ganhar o bônus certo vamos mudar um ataque nele dá 150 370 e a defesa defendeu fica ai não troca não a miserável ele vai trocar e vai espancar nosso bicho a gente bem que a gente defendeu mano aquático tá vamos pegar aqui nosso bicho a gente tem que trocar galera não adianta se a gente deixar o bicho desfavorível desfavorável aqui ele apanha galera não adianta a gente tem um ataque e uma defesa não tô conseguindo acumular ponto velho trocou de dino ele vai ter só dois pontos a gente tem uma defesa ele vai matar quase matou tem 144 só tá vamos pegar outro vamos pegar esse aqui embaixo não sei porque não tinha dano 150 370 e defesa e bônus beleza troca de dino caramba cara tem um defesa nossa 3 de ataque meu deus errou nossa tá difícil cara não vou ganhar 4 velho não vou ganhar 6 não nem ferrando tem que aprender muito ainda galera vou pegar esse aqui deixa eu entender deixa eu entender 132 ok próximo ataque 317 beleza vamos dar uma defesa e um bônus esse a gente leva boa 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 levamos agora vai vir esse bicho ai lazaren ele tem vantagem contra a gente tem um de defesa morri caramba cara tá a gente tem ataque contra ele um de 55 a gente vai dar um ataque um defesa mais um ataque mais um defesa e um bônus beleza a gente gastou tudo mas pelo menos a gente se defende no ultimo a gente vai com tudo vamos ver o que ele vai fazer veio do adversário ganhou bônus vamos ver ele atacou 5 a 2 e ganhou perdemos galera caramba que droga ganhamos só um card só bom infelizmente ah não dá pra continuar a gente pode perder 3 né beleza dá pra continuar galera a gente pode perder 3 não sabia tá é o mesmo os mesmos caras hum tá vamos pegar esse aqui que tem vantagem contra aquele herbívoro contra a água vamos pegar esse aqui e falta agora contra o voador precisava de um herbívoro não tem então vamos pegar esse aqui aquático que tem pelo menos ele tem bastante life vamos de novo galera vamos tentar de novo cara olha os bichos cara cada bicho pro louco velho é hum dá um bônus aqui vamos ver o que ele vai fazer vai querer atacar seco né tá contra aquático a gente pode pegar esse bicho aqui dá um ataque e um defesa ah defendeu cara nossa parece o Quetzl né mas é muito bonito esse bicho nossa tá beleza tem um de defesa não fez nada ah contra o herbívoro vamos pegar o nosso carnívoro ah tem um ataque e um defesa não tô conseguindo fazer bônus ah defendeu também de novo velho caramba cara tá difícil galera ele também não ataca também acumulou bônus nossa senhora beleza gastou tudo né um dois defesa e bônus conseguiu um bônus ah ele só atacou com um que maldito velho tem uma defesa pra quebrar dele ele vai atacar com dois trocou trocou beleza vamos lá tem uma defesa aqui beleza aquático vamos lá vamos pegar o nosso voador beleza beleza dá dois ataques uma defesa e um bônus ah mano defendeu de novo mano eu tô com medo de ir com tudo galera e ficar sem ponto pra defender apesar que a gente se a gente atacar primeiro a gente não precisa de ponto pra defender né cara tem essa ó pau pau os bichos lá arrancou nosso bicho tá vendo ele foi com tudo tá vendo não adianta ficar defendendo cara não adianta ficar defendendo cara trovo cara ai mano o que que eu fiz mano ai meu deus vai atacar com tudo vambora se dane fiz uma lambança troquei pro cara errado troquei pro de água não era pra ter trocado tá tá pouco 3 nossa matou caramba cara ai meu deus ah putz cara a gente vai perder mais uma cara troca de dino agora ferrou dois de defesa pra que a gente vai ter que ir com tudo cara um dois três quatro e o defesa passou só um pelo amor de deus a gente já era perdeu mais um perdeu mais um cara pelo amor de deus ai que bosta viu o que acontece galera é que não ta vindo os bichos certo cara nossa esse negócio de defender cara eu não vou defender mais não vou passar só a primeira parte e o resto eu vou pra cima vai mano deixa eu pegar aqui o resto eu vou pra cima nossa ó ó esse aqui contra esse aqui então não vem a herbívoro eu vou pegar esse aqui tá difícil cara tá difícil vamos lá vamos lá bônus vamos lá galera agora vai agora vai tá contra o bichos é carnívoro vem aqui vem aqui você e a gente tem quantos ataques dá dois ataques vamos botar pra arregaçar galera ai meu deus sai dai que droga que droga essa porcaria esse comando de voz do google vai 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 ah aquático é o voador vamos lá vamos botar pra filme ver galera dois ataques vamos ver tem um defesa beleza beleza tá não foi o que eu esperava mas vamos fazer ele gastar ponto vamos fazer ele gastar ponto ou ele gasta ponto ou ele morre nossa três de ataque meu deus do céu mas agora vem pesado velho um dois ele não tem ponto pra defender né e bônus vamos lá boa ele não tem ponto pra defender a gente tem uma defesa e um bônus beleza nossa nossa senhora que esse exagero pelo menos a gente vai ganhar dele agora porque a gente tem ponto e ele não eu espero que ele não tenha né mas eu vou dar agora dois pra defender dois pra três ó três pra garantir três de ataque mas a gente não vai conseguir ganhar tudo não cara vamos ver o que ele vai fazer minha vez dois a um beleza segura boa agora a gente vai com tudo galera vamos com tudo a gente tem mais um dinossauro vamos com tudo galera um dois três quatro e um bônus só pra garantir porque vai que ele põe lá né beleza pôs dois e o que ele fez com os outros dois não sei não sei não quero saber vou pôr três só pra H1 ser trouxa mais dois bônus né três a três maldito caramba véi mas vai ter que vir com quatro minha vez minha vez dois dois três quatro defesa e bônus quatro a três dezoito cara sobrou dezoito cara o que que é dezoito ponto de vinda véi cê tá de sacanagem com a minha cara quatro a um ele vai levar meu bicho ainda véi olha ele ficou enrolando 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 mas agora ele vai tomar um ataque de dez vou tocar tudo em cima dele véi ó passa de cinco eu acho né deixa eu colocar um troço ganhamos galera depois de perder duas conseguimos ganhar o que tava fazendo a diferença é que ele é aquático cara ele é muito forte cara muito forte muito forte beleza a gente tá a gente precisa de duas vitórias pra conseguir o outro pack e se perder uma já era vamo que vamo tá carnívoro meu deus vem aqui você vem aqui você só tô de olho no bônus cara mas calma aí vem aqui você o diplocoto e o galimimo caramba é vamo só de olho no bônus galera só de olho no bônus que a gente ganha vamo 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 coleg Sob vamo 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 Eles tem um carnívoro lá E a gente tem esse bicho aqui Que é o nome mais estranho Kraprosucos Esse cara aqui vai vir com nós Pra enfrentar o carnívoro deles Que é um Carnotauro sinistro Pra enfrentar o herbívoro deles A gente vai pegar esse Monolofossauro Isso E pra enfrentar o voador deles A gente não tem A gente se lascou A gente perdeu lá o herbívoro E se lascou Então vamos pegar um pro outro Vamos pegar outro aquático desse aqui Vamos pegar outro aquático desse Esse aquático tem muita vida Ele aguenta a porrada Certo Dá um bônus aqui Olha que bicho louco Olha que da hora Troca de dino E vai atacar a gente Com um ataque só Ele mata a gente Chega bem perto de matar a gente É o voador Contra voador É herbívoro A gente não tem Tá Esse aqui Pelo menos ele tem 146 Tem um ataque maior Vamos fazer ele gastar Galera Um ataque Só pra fazer ele gastar Ponta Esse bicho é muito forte Esse bicho é o mais forte deles Ai 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 Vai atacar com dois Passou dois 600 pontos Matou A gente não tem bicho Pra enfrentar esse bicho Cara Ai meu pai eterno Esse aqui não dá bônus É a mesma coisa O de baixo Ai 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 Vamos tentar atacar com tudo Galera Nossa senhora Sobrou um ponto Sobrou pouquíssima coisa Mas esse bicho é muito forte Tacou Matou Matou Vai matar os nossos Três bichos Com um só Galera Vamos lá Atacar Ai Empatou Meu Deus Cara Ainda bem que a gente tem Dois de defesa Meu pai Se ele atacar com três Já era Beleza Defendemos E demos um bônus Boa Um dois Um dois E um bônus Quatro de defesa Mas também não tem mais ponta Né fiote Pelo amor de Deus Né Dois a dois É galera Tá embaçado Galera Tá embaçado Galera Um Dois Três Dois de defesa Beleza Matamos Tem dois de defesa Carnotauro vai vir seco A gente tá com a vida cheia E Carnotauro a gente leva Tem dois de defesa O que esse Carnotauro vai querer fazer A gente tem que fazer um bônus Né cara Um dois Um E bônus Ai caramba Tem um de ataque A gente tem um de defesa A gente segura Tem seis Ai ai Trocou de dino Ai 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 Segura Cinco a um Matou Caraca Véi Um dois Três Defesa E bônus Beleza 519 O Carnotauro Ele vai conseguir matar A gente Quantos pontos a gente tem A gente tem um de defesa Só Segura Segura Beleza Beleza Vamos com tudo Galera Vamos com tudo É nós ou eles Galera Vamos com tudo Galera É nós ou eles Cinco a um Galera Cinco a um Galera 1795 Chupa Que a câmera É doce Maluco Que beleza Seis cartinhas Cara Nossa Malandro Ai vamos continuar Galera Vamos continuar Porque se a gente perder Acabou Tá Esse aqui Vamos continuar Agora vamos até perder Galera É Contra o voador Eu vou contra Contra o voador Eu vou com esse aqui É Estegossauro Alossauro Né Nosso carnívoro Alossauro Gosto muito Alossauro Estego também Gosto muito Precisava de mais um Tá Então Precisava de mais um carnívoro O que a gente vai fazer Vamos pegar um de Life alta Esse aqui Que é o Craprossucos Pelo menos ele é fortão E tem bastante vida Acho que esse aqui A gente ganha Galera Vamos lá Vamos dar um bônus No início Ele vai trocar de bicho E vai querer atacar a gente Troca de dino Pegou um dino Bem bonito Nossa Ele atacou a gente Falei Ele tá previsível O computador É um voador Voador Cara Vamos pegar aqui Nosso queridíssimo Aqui Estegossauro Vamos dar Três ataques Dois ataques Bora lá Ainda tem o bônus Mas sobrou 111 pontos Pra ele ainda E a gente Tá zerado Mas ele ficar trocando de dino É tranquilo Ele troca de dino E ataque com um Tranquilo É nossa vez É Voltar com o alossauro O alossauro tá quase acabando Alossauro Voltar com o alossauro E vou mandar dois ataques Seja o que for Ele defendeu com um Mas pelo menos vai dar um pouco de dano No outro Tem bastante vida Tem cara Nossa O alossauro é bolado Ele vai trocar de dino de novo Não atacou Atacou pra matar Ele sabia que matava Cara Embora A gente perdeu a vantagem que tinha Contra esse bicho Um Dois Defesa E E bônus Beleza Deu mais um pouco de dano Esteve contra ânculo Herbívoro contra herbívoro Galera Sinistro Mano Cinco de bônus Este 5x1 Cara Caraca Bicho Nossa Especial Especial Isso aí É galera Não vai passar desse aqui não Sinto muito Mas a gente vai ter que jogar muito Pra passar desse cara aqui Dois Ataque Defesa E bônus Ataque a gente ganha Beleza Aqui tem 3 Cara Ah Esse aqui tá com 11 Esse aqui Esse aqui Se ele atacar a gente agora Ferrou Tem dois de defesa Beleza Ganhamos Ganhamos A rodada né Boa Um Dois Um Dois E bônus Vamos nessa Dois A dois Caramba Mas pelo menos a gente tem dois de defesa também A gente segura ele eu acho Não Ele vai vir Pode atacar com 3 Atacou com 4 Acabou Caraca Bicho Que cara Safado Esse bicho Um Dois Um Dois E bônus Passou um Não matou Ficou com 15 É brincadeira Cara É brincadeira Ah já era Já era Já era Tinha que ter atacado tudo Cara Porque se a gente não consegue segurar a defesa Não consegue segurar Olha que da hora o bicho Se a gente não consegue segurar Não adianta né cara É Tá bom galera Valeu como experiência Galera Valeu como experiência Tá bom Espero que vocês não fiquem chateados Não fiquem me chamando de noob É simplesmente Eu não sei jogar ainda Então eu tô aprendendo Conforme Esse aqui já foi um aprendizado Próximas batalhas Dessa daqui Eu já vou me dar melhor Galera Não precisa ficar bravo E nem me xingar Por favor Vamos ver o que a gente ganhou Ah Bicho voador Cara Não gosto de bicho voador Véio Vamo lá Dinheirinho Esse aqui Belezinha Nossa Tá travando muito Véio Mais dinheirinho Tapejara Véio Vamo Tirar esse aqui Não era 6 Pé que a gente tinha ganhado Tinha só Só isso Só 3 Mas tá bom Cara Vem 3 bicho Ó Vem 3 2 bicho raro 2 bicho raro Muito obrigado A quem deu as dicas Aí tá Vocês se apavoraram Mesmo Cara Eu ia passar lotado Desse campeonato Aqui Ainda bem Que vocês me deram a dica Pegaram bastante coisa Mesmo Temos 2 bicho raro 3 bicho raro Né 2 De Sungaripteros E 1 Tapejara Esses bichos São bonitos Mas eu não Não me dou bem Com eles na batalha Cara Eu prefiro Os grandão Tá ligado Que nem aquele espinhudo Tal Esse jacarezão Eu prefiro Esse daqui Assim Não sei Porque É preferência Né Galera Ó E a gente tem Mais um Aqui ó Nenhum Nocaute Da equipe Dino Preservação Esse aqui Que a gente vai No próximo Episódio Ainda dá Pra entrar Aqui ó Na seleção De pterossauri Ainda dá Pra entrar De novo Deixa eu ver O que dá Dá pra entrar De novo Galera Olha que beleza Beleza A gente vai jogar Outro Mais pra frente Quando a gente tiver Uns upgrades Apesar Que aqui Os dinos São aleatórios Só que a gente vai Fazer um pouco De missão Também A gente precisa Do Carnotauro Galera Cenário de batalha Carnotauro A gente vai fazer Isso no próximo Episódio E essa Dinopreservação Certo Então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado Lembrando que eu fiz Esses vídeos Sequência Então eu não li As dicas que vocês Deram no primeiro Vídeo Certo Mas espero Mesmo assim Que vocês tenham Gostado do vídeo Se gostaram Bora dar like Compartilhar E se inscrever Aqui só tem Uma 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 dessa aqui Então eu não vou gastar Não Deixa eu ver Apesar que Deixa eu ver Quanto é Para incubar Vamos ativar Por 10 10 dólares Beleza Vamos ativar Esse bicho aqui E vamos deixar rolar Certo Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Se gostaram Bora dar like Compartilhar E se inscrever Galera Um grande abraço Valeu Um grande abraço